Começa hoje em todas as rodovias do estado a operação Tira Dentes. A orientação é evitar pegar estrada nos horários de pico. Vale lembrar que quem for pego no teste de bafômetro será penalizado com multa de quase 3 mil reais, retenção do veículo e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além de responder criminalmente.